Esse é o Ancapsul e a gente vai falar sobre a Warner Bros que quer fazer novos filmes com base em Senhor dos Anéis. Será que vai ser bom isso? Hum, eu tô com medo. Eu lembro como eu fiquei empolgado quando falaram que iriam filmar o Senhor dos Anéis. Que bacana, vão filmar e coisa e tal. E realmente ficou ótimo o filme, ficou muito legal. Hoje em dia eles falam que vão filmar alguma coisa em Senhor dos Anéis e eu penso Hum, cara, não, por favor, não mexa com isso. Essa é a situação que nós temos na indústria cinematográfica atual. Essa notícia foi sugerida por Snow e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, o Senhor dos Anéis, vocês conhecem a obra clássica de Tolkien. Um livro fantástico, um livro que eu li na minha juventude, que eu fiquei fascinado. Eu não conseguia parar de ler aquele livro. É muito legal, muito bacana. Deu origem a toda uma cultura de jogos próprios, dos jogos RPG e também de outras histórias. Quantas histórias não são baseadas no Senhor dos Anéis? Aquela ideia de orc, elfo e não sei o que lá. Tudo bem, aquilo ali, nada ali é 100% original. Tudo aquilo ali ele já pegou de literatura nórdica, literatura inglesa, céltica e coisa e tal. Mas ele que criou esse mundo, e esse mundo com os orcs e os elfos e coisa e tal, foi o que realmente deu a fama a isso tudo e trouxe essa estrutura para várias histórias de fantasia e de ficção científica. Então é uma obra que eu amo, de paixão, o livro do Senhor dos Anéis. E gostei muito do filme que foi feito lá atrás. E um dos grandes pesadelos que eu penso, se o pessoal fosse refazer agora, aí caramba, aí você fica pensando. Hollywood com essa tendência de politicamente correto, de fazer coisa de inclusividade. Olha só, eu não tenho nada contra a inclusividade. Porém que a história é uma história tão legal, tão bacana, que você começa a colocar elementos que chamam mais a atenção do que a história em si. E aí você acaba distraindo, você acaba forçando a barra para que essa história acabe tendo alguma coisa diferente do que é o propósito dela. O propósito dela é uma história de ficção, uma história de fantasia. Olha a tragédia que foi o que eles fizeram com a... Como é que é o negócio? Senhor dos Anéis... Não, peraí. O Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder, que foi aquela série na Amazon Prime e coisa e tal. Eu nem vi a série, confesso para vocês, mas eu li as revisões da série e realmente é aquilo que a gente imaginava. É uma tragédia completa. A personagem feminina... Eu não tenho nada contra personagens femininas, mas o problema todo é... Nessa visão de inclusividade, além de você ter que ter a personagem feminina ser a principal, ela não pode ser questionada. Ela não pode sofrer na série. Então o que acontece? Fica uma coisa linear. Ao invés de você ter a trajetória do herói, que você começa, o herói é chamado para a jornada, aí ele sofre um contratempo, ele tem um monte de problemas e coisa e tal, ele quase é morto. E na última hora ele descobre uma coisa e aí ele consegue aprender, ele melhora a si mesmo e assim volta a crescer e consegue resolver o problema. Isso é o arquétipo da jornada do herói, que praticamente todos os filmes, todos os livros têm isso. Só que isso daí não pode ser usado para a representatividade, a inclusividade, como o pessoal fala. Por quê? Porque se a mulher sofrer e ela conseguir sozinha se recuperar, aprender, crescer como pessoa e fazer as coisas, aí não serve para eles. Por quê? Porque a esquerda tem aquela ideia de que você tem que pagar, que o governo tem que pagar a dívida histórica, é o governo que vai resolver o problema da mulher. A mulher está sofrendo, mas quem vai resolver é o governo, não é ela, ela já é perfeita. Ela não tem que melhorar em nada ela mesma, é um ser perfeito, um ser de luz que não vai melhorar nada. Ela chega lá, ela já sabe lutar com todo mundo, ela já sabe fazer tudo, aquela personagem perfeita. No final, o que eles conseguem produzir é uma coisa horrorosa, como foi o caso do Anéis de Poder, lá da Amazon Prime. E realmente, eu temo muito essa história, porque eles estão dizendo aqui que não vão refilmar a obra. Eles vão fazer outras coisas em torno do mesmo ambiente. Não sei. Olha só. Apesar de toda a extensão de detalhes que foram amorosamente apresentados nas duas trilogias, o mundo vasto, complexo, deslumbrante e sonhado J.R.R. Tolkien permanece amplamente inexplorado nos cinemas. Ou seja, que eles estão querendo fazer obras com base nisso, né? Eu não sei exatamente como é que eles vão fazer isso daí. Sinceramente, vamos ver o que vai ser. Eu falo pra vocês, eu vou com a mente aberta pra ver isso daí, mas eu não tenho boas expectativas. Mas, infelizmente, sempre que eu penso em Hollywood fazendo filme, eu já começo a achar ruim. A menos que tenha um clara testamento, uma clara informação de que não vai ser lacração, não vai ter ideologia, não vai ter preocupação com inclusão social, esse tipo de coisa. Eu não vou assistir. Não tenho nada contra, não. Acho que deve ter o público deles, né? Eu não sou o público deles. Outra pessoa deve ser. Então, beleza, tranquilo. Vai ter o público lá que vai assistir, vai dar lucro. Não tem nada contra isso. Acho que a grande beleza do mercado é essa. Cada um faz o filme que quiser e a pessoa vai assistir se ela quiser também. E o que faz sucesso é justamente aquilo que você tem um encontro, né? As pessoas que produzem o filme, produzem o filme que muita gente quer ver, né? Eu acho que é um erro. Mas quem sou eu pra editar as normas de Hollywood lá? Eles devem saber o que estão fazendo, né? Enfim, no final das contas, eu, pessoalmente, meu gosto pessoal, não estou empolgado com essa ideia, não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.